Boa noite, meu povo! Boa noite, Brasil! Sejam bem-vindos! Hoje a noite é muito especial, não tem sextando, vai rolar sábado ou amanhã, mas por um ótimo motivo, porque eu vou conversar com ele, que é músico, educador musical, pesquisador, diretor musical, produtor, arranjador, é um combo. E ele já chegou a puxar logo o Tom Rebelo para papear com a gente, que a gente sabe que no Instagram a gente pisca, o tempo passa, e tem muitos assuntos bacanas que eu quero conversar com o Tom. Vamos recebê-lo de braços abertos, não esqueçam de mandar o aviãozinho para os seus amigos, para os seus inimigos, para a sua turma do coração, aperta o dedinho do coração também. Ih, já viu o Tom aqui? Deixa eu puxar ele. Pera, Everton, meu filho, onde estás? Achei! Então, a vida do possível, tentarei responder, mas sejam todos em casa, como sempre, que é o nosso espaço aqui, a nossa live. Boa noite, Jorge. Ah, boa noite! Tudo bem, Jorge? Você ouve, Tom? Estou te ouvindo bem, te ouço bem. Está me ouvindo? Está meio baixo. Está meio baixo? Deixa eu aumentar aqui. Ouve agora? Tem como aumentar mais um pouco? Deixa eu tentar colocar um fone aqui para tentar melhorar o som. Ou o fone de ouvido? O fone de ouvido sempre ajuda. Você me ouve bem. Te ouço bem, te ouço bem. Estou ouvindo bem. É, vou perguntar, galera, vocês estão ouvindo o Tom bem? Estão ouvindo ele tranquilamente? Está me ouvindo, né? O que é melhor, o termômetro é quem está assistindo a gente, né? Vamos ver se vai melhorar com o fone de ouvido. Geralmente melhora. Alô, Jorge? Agora melhorou, eu acho. Melhorou? Melhorou. Canta aí uma ópera. Um relatorão do outro. Que bom, melhorou agora, Jorge? Gente, estão ouvindo o Tom bem? Tom, fale alguma coisa. Tom, você já está aqui no Brasil? Você está onde, Tom? Eu estou aqui no Brasil. Estou aqui sim, em São Paulo. Gente, vocês estão ouvindo o Tom? Beleza, isso é que importa. Querido, muito obrigado por você estar aqui comigo numa sexta-feira. Obrigado. O som está ótimo, mas que bom. Fico muito feliz. Fiquei muito encantado com a sua história, com o seu projeto de educar com música, que é sempre tão bonito. Acho que não tem uma forma melhor de a gente levar a educação para alguém do que com arte. Então, assim, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço o espaço, Jorge. Primeiro, eu queria dizer que te acho um jornalista incrível. Gosto muito do seu estilo de falar das coisas. Você consegue falar de coisas sérias, coisas alegres, de uma maneira leve. Isso é muito fantástico. Eu adoro o seu estilo. Então, para mim, é uma honra estar aqui com você, poder conversar contigo e poder trazer esse assunto, a música e a educação musical, que às vezes a educação musical é deixada de lado. Tem gente, muita gente, a música faz parte da vida de muita gente. Tem gente que não vive sem a música, né? Se locomove com a música. É impossível você não ter algum momento da sua vida, da minha vida, da vida de qualquer um que está aqui que você não pare. Ah, quando eu passei no vestibular, tinha alguma música tocando, tinha alguma música... Ah, meu casamento. Ah, eu entrei com música... Então, é isso. A música, ela permeia a nossa vida inteira. É música... Ah, qual é a sua música com o seu marido? É essa. Você tem alguma música de... É a vida toda a música que acompanha a gente, né? Exatamente. É isso aí. Mas isso eu quero... Pode falar, Jorge. Desculpa. Não, isso que eu quero saber. A música está na nossa vida de uma maneira geral, né? Exatamente. Eu, por exemplo, sou guiado pelos grandes musicais do cinema. Eu sou muito cinétilo. Então, assim, eu me imagino andando na rua, me dá vontade de sair dançando o som de cantando na chuva. Eu estou numa loja, me vem uma cena de quero ser grande, com aquele piano. Eu, no meu caso, muito especificamente, sou guiado por música de cinema. Mas como a música chegou na sua vida de uma forma que você, além do prazer, seria também uma carreira? Tem algum momento que definiu isso? Primeiro, que maneira a música chegou na sua vida? E depois, quando que você sentiu? Se teve um status? É disso que eu quero passar a minha vida inteira trabalhando. Então, Jorge, a minha casa era muito musical, né? Eu lembro que meus pais ouviam muita música ali quando era pequeno. Lembro que eu ia para a escola com a minha mãe, ouvindo música no rádio. E aos finais de semana, meu pai e minha mãe ouvindo rádio o tempo inteiro. Acho que era uma coisa mais comum de se fazer naquela época, né? E eu lembro que na rádio, na época, eu tocava de tudo, né? É Beatles, é Chico Buarque, Caetano Veloso. E era muito rico, né? De Havan. É uma... Todo mundo sabia muito de música, né? Desde a música nacional, música internacional. Isso fazia muito parte da minha vida. Meus tios também ouviam muita música, né? Lembro que na casa da minha avó, e aos finais de semana, meu tio tinha uma série de discos. Eu ficava encantado com aquilo. Os vinis, né? Aquelas bolachonas. Eu ficava encantado com as capas, né? Ficava horas ali, observando aquelas capas. E depois, o meu irmão também gostava muito de música, tocava violão. E aquilo foi me apaixonando, me apaixonando de uma certa forma. E eu comecei a estudar, né? Meus pais me colocaram para fazer violão na prefeitura. E aí, eu gostei muito daquilo, né? Eu gostei muito e fui me apaixonando pela... Além de ouvir, né? De praticar o instrumento também. E ali, aos 13 anos, minha mãe me colocou na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que é uma escola bem conceituada no meio artístico, né? Não só musical aqui da região. Eu moro em São Bernardo, moro no ABC Paulista. Então, uma escola concentrada aqui na região e também em São Paulo, de formação de músicos, né? Entrei cedo lá e aí comecei a ter contato com músicos profissionais. Era uma pessoa que tocava nos finais de semana, tocava, tinha a música como uma profissão. Eu comecei a enxergar aquilo como uma profissão também. E aí, aos 16 anos, já tocava profissionalmente. Comecei a tocar em bares, comecei a tocar em restaurantes, né? Eu lembro que meus pais fizeram um documento que era emancipação, né? Gente, olha, benditos pais, porque geralmente tem uma coisa... Ah, meu filho falar, eu quero ser músico, pai. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Os seus incentivaram, então, né? Isso, incentivaram. Graças a Deus, meus pais... Amo muito meus pais, né? Minha família sempre me apoiou, né? Na verdade. E aí, eles fizeram esse documento e eu podia tocar à noite, podia viajar, né? Então, isso... Comecei a ter contado, mas surgiu uma dúvida numa época. Será que eu sigo isso? Será que eu não sigo? Porque eu via. Eu via a realidade, a minha própria, né? Eu via que era difícil e via dos meus professores, dos colegas. Via que aquilo é complicado de se fazer, né? Você deve... Não, é incerto, né? É uma vida muito incerta. Deve ser uma vida apaixonante, mas é incerta. E sempre no violão? Violão, aí fui pro contrabaixo, né? E aí, dando aula também de contrabaixo, violão, teoria musical. E é prática de grupo, né? E teve um momento ali que eu fiz o cursinho, né? Tava no cursinho ali e falei, ah, será que eu faço música? Será que eu faço odontologia? Será que eu faço psicologia? Tava naquilo. Direito! Que pai adora que ele faça direito. Passou tudo pela cabeça. E aí, chegou uma hora que eu tive que decidir. Falei, aí eu vi que lá no cursinho colocaram lá um vestibular de música. Eu falei, não, agora eu vou. E aí, fui pra faculdade de música. E aí, foi acontecendo uma coisa depois da outra. Você acaba nem pensando muito. Você vai na onda ali. E eu já tocava bastante, né? Nessa época aí, já tocava quatro, cinco noites por semana. Dava muitas aulas. Então, já tava... Já tava bem inserido na música. Não tinha muito... Parece que não tinha muito caminho. Era aquele... E depois que entrou, a gente brinca que no jornalismo, o jornalismo é uma cachaça. Ah, você entra e você fala e você se desilude. Uma época, não vou fazer mais. Não quero ficar mais. Mas aí, quando você vê, não adianta eu voltar. Acho que a música é isso também, né? Quando você abraça e é abraçado, não tem outro caminho a seguir, né? Exatamente. E aí, eu conheci a minha esposa, na época, minha namorada, Julieme. Cantora também. Fantástica. Uma super cantora. Super compositora. Então, aí. Aí, terminou de fechar o círculo ali. E aí, vamos que vamos. Vamos encarar, né? Vamos encarar o desafio. É isso. Ó, a Nadine Bergamin fez um comentário aqui sobre você. Que vai ser bom. Que eu vou puxar o gancho. Eu acho que o professor Tom é excelente. Tem uma didática maravilhosa. Que é isso que eu quero saber. Você se jogou na música. Eu tenho aqui uma relação de artistas com quem você trabalhou. Vou querer falar disso também. Cada nome. Um mais sensacional que o outro. E um de uma diversidade absurda. De Jair Rodrigues a latino. Branca Guiara. Uma loucura. Uma maravilha, aliás. Uma maravilha. Eu sou apaixonado pela diversidade. Mas eu quero saber também. Em que momento você decidiu aliar o trabalho? Como músico. Com o ensino. Com a educação. Como você posturou isso? Isso veio de uma forma natural. E foi quase que junto. Porque, como eu falei, aos 16 anos eu comecei a tocar profissionalmente. E comecei a dar aula também particular. Isso é muito comum. O músico que toca, mas também dá aula. É muito comum na área musical. Ou top produz. Ou top músico de estúdio. Isso é bastante comum. E eu ouvia meus professores. Então, isso foi meio que natural. Eu já comecei a tocar e já dá aula também junto. E eu acho que a área, como professor, eu sempre gostei de ensinar. Acho que desde que eu era pequeno também. Eu gostava de ensinar as pessoas. Acho que tem uma paciência. Não sei se eu posso falar isso. Mas tem uma paciência. Ah, pode. É paciência. Eu gostava mesmo de ensinar. Mesmo na escola, alguém pedia ajuda, eu ensinava. Então, eu gostava sempre disso. Então, foi meio natural. Quando eu entrei para tocar, eu já comecei a dar aula junto. E desde lá, eu já também gostava de escrever as minhas coisas. Escrever os meus métodos. Para ficar uma coisa mais personalizada. Porque não é só isso. Você fala, vem aqui, meu filho. Vamos. O violão tem que segurar assim. A mão é assim. Tem toda uma técnica. Não. Você foi além. Você desenvolveu uma metodologia mesmo. É algo científico, pelo que eu entendi. Não é só um... Ah, eu sou um professor de música. Só não. É extraordinário. Eu sou um professor de música. Não. Você é um teórico. Você é um estudioso. Eu posso até chamar um filósofo. É isso. Da música. Conta um pouquinho disso também. Como é que... Como isso... Você pegou nisso. Quando você teve noção. Você teria uma maneira sua, inovadora. De fazer essa inclusão da música na educação. Então, desde que comecei a dar aula. Eu gostava de preparar os meus materiais. Porque achava que... Para ficar uma coisa mais personalizada ali. De repente não tinha um material que fosse encaixar perfeitamente. Com aquela dinâmica que eu tinha nas aulas. Então, desde lá de trás já comecei a preparar o material. E o que aconteceu? Eu já tinha bastante coisa criada. Muita coisa estocada, vamos dizer assim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz aulas desde escolas livres de música. Com professores. Aí eu fui para a academia também. Fiz aula na faculdade. Fiz aula de pós-graduação. Tanto em música quanto em pedagogia. Eu fiz pós-graduação. Então, isso trouxe essa linha de pesquisa. E aí tinha uma coisa que era assim. Você tinha a diferença entre essas aulas de... Aula livre de música e a faculdade. Porque a aula livre de música, você tem uma... A pessoa que vai fazer aula, ela aprende a tocar um instrumento. O violão, baixa, a bateria. Mas a aula... A teoria, ela não é tão completa. Já na faculdade, não. Você tem uma grade super completa de teoria. Com diferentes matérias. Então, o que eu pensei? Esse aluno que só aprende a tocar, parece que é uma pessoa que sabe falar, mas não sabe ler e nem escrever. Seria mais ou menos isso. Então, ela fica meio limitada nessa... Fica meio limitada. Ela não consegue desenvolver aquilo porque faltou uma parte do ensino. Então, a ideia era trazer todo esse ensino completo da música, da faculdade, da aula de curso profissionalizante para esse aluno. Para esse aluno que está fazendo uma aula livre, uma aula particular. Porque isso ia ajudar muito ele a se desenvolver e a ter uma autonomia. Só que eu não posso simplesmente pegar esse material todo da faculdade e colocar para esse aluno. Ele vai nos beijar lá, não é? Ele vai achar chato, ele vai achar difícil e vai desistir. Essa é o que vai acontecer. Totalmente. Então, eu criei isso, né? Eu criei, peguei esse material mais completo e trouxe aqui para um aluno mais... Um aluno que não quer ser profissional, né? Ele quer aprender, mas não quer ser um profissional. Então, eu fiz isso. Só que eu peguei e construí uma linha didática mais suave, né? Que é como se você, por exemplo, pegasse a matemática, né? A música é mais ou menos ensinada assim, né? Você não tem esse embasamento. É a primeira aula. 1 mais 1 é igual a 2. Segunda aula. 2 vezes 2 é igual a 4. Na terceira aula. Raiz quadrada de 9 é 3. Quer dizer, o cara não vai entender nada. Vai achar difícil. E aí eu peguei isso aí e falei... Mas do jeito que você fala, parece super fácil, assim. Eu não falo nem o ensino, não é isso. Eu falo desenvolvimento. Não deve ter sido. Quanto tempo isso te tomou? Que tipo de pesquisa você fez? Para você chegar a essa conclusão? Ou foi uma coisa de estalo mesmo? Uma coisa de instinto? Mais do que exatamente de estudo teórico? Na verdade, eu tinha esse material que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, né? Quando eu entrei na faculdade, Aí eu comecei a estudar os teóricos, fui ver mais a fundo essa questão. E também depois, na pós-graduação na pedagogia, eu peguei um pouco essa ideia de construir... Eu já tinha o material todo construído, mas aí eu pensei como eu podia juntar esse material e fazer com uma linha didática ao mesmo tempo completa, né? Mas com uma linha suave, né? Que é assim que tem que ser, né? Assim que tem que passar para os alunos para que aquilo atingisse o aluno de uma maneira mais completa e que ele pudesse entender o que estava sendo falado ali, né? E não desistisse da música. Então, eu acho que essa ideia foi mais quando eu entrei na academia e ali eu fui estudar os teóricos. Mas era uma coisa que me incomodava desde sempre, né? Que as escolas de música não têm um método. E depois, quando eu fui dar aula em colégio, Jorge, aí que a coisa piorou ainda mais. Porque no colégio, né? É o colégio convencional, né? Sim. Ensino fundamental. Que tem uma lei no Brasil que exige que seja ensinada música. Nas escolas, ensino fundamental. A música tem que ser ensinada. Mas como é que é feito, Jorge, em muitas escolas? É o professor de educação física? É o professor de história? Quem insere é o professor de educação artística? Quem insere a música ali? Uma alemã, né? Mas eles não têm que saber, né? A professora de educação artística não tem que saber de tudo, né? Não vai ser um especialista também na música. Não, eu vou tirar pelo meu filho, por exemplo. Em algumas escolas. Numa escola, mandaram comprar uma flauta. Na outra escola, mandou comprar um tamborinho. Não, era um pandeiro. Era uma bacana. Mas eu estava pensando assim. Era um pontapé inicial. Mas tem que vir alguma coisa. Não, ele passou o ano inteiro com aquela flauta. E aí eu fico pensando assim. Gente, por que não aliar a parte musical ao educacional? Porque a Marcia Pavezan, minha querida amiga, jornalista fantástica, até pergunta aqui. Tem como a música ajudar no aprendizado cultural de crianças e adolescentes? Ela pergunta isso. Eu acredito que sim, né, Tom? Com certeza. Existem inúmeros estudos que comprovam a eficiência da música como um instrumento pedagógico. Tem estudos, por exemplo, que comprovam que o aluno que estuda a música vai melhor em matemática. Estudo científico. Que o aluno que estuda a música vai melhor em compreensão de texto. Que o aluno que estuda a música, ele vai melhor em todas as matérias porque ele ouve melhor. Ele desenvolve audição. Outro estudo interessante comprova que quem estuda a música consegue focar melhor a audição. Então, você imagina numa sala de aula. Tem 20, 30, 40 crianças. É um ambiente que tem barulho, né? É, claro. Então, quem estuda a música consegue prestar mais atenção no professor. Consegue focar a audição para o professor. Então, isso ele consegue entender melhor a matéria e vai melhor. O desempenho geral é melhor. Isso é comprovado em estudos científicos. Essa é a parte pedagógica que a música... Esse poder da música, né? Só que... É isso aí. É, só que esse estudo, ele tem que ser bem feito, né? Porque é igual você falou, né, Jorge? Você comprou uma flauta, aí mudou de escola, comprou um pandeiro. Aí vai pra outra escola, compra um cavaquinho. Não cheguei o cavaquinho antes. Eu acho que era quase, se ele continuasse nessa escola. Então, esse é o problema. Porque o aluno começa uma aula de música, aí muda o professor. Aí esse outro professor já tem uma outra abordagem. Mudou pra outra escola, é um outro professor com uma outra ideia. Não tem uma linha pedagógica. Então, a minha ideia, é o meu sonho até, que tem um método de música como um método de matemática, né? Porque se você tá estudando matemática numa escola, mudou de escola, vai continuar parecido, né? O ensino na outra escola. Exatamente. Então, tem uma linha ali. E aí, vai chegar no final, o aluno vai ter aprendido aquilo, né? Que foi programado. E isso é mais ou menos padrão de uma escola pra outra. Música, não. Música, cada lugar é um estilo. Depende do professor, né? Mas você já tem esse método. Você desenvolveu um método. Você é um método inovador pra isso. Tem um método. Que vem sendo inserido em escolas e instituições aí do estado de São Paulo, né? Isso. Tem escolas, instituições particulares, né? Algumas professoras de escola pública também têm aplicado essa metodologia nas escolas. E aí, cada ano tem um livro, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Que tem uma continuidade, né? Cada livro tem objetivos específicos, né? E a metodologia tem um objetivo geral. Gente, eu imagino o seu prazer, a sua satisfação de ver que algo que você desenvolveu está... E você acompanha, você chega a acompanhar em algum momento, você costuma ver, ir a alguma escola, alguma instituição, ver como as pessoas estão assimilando isso que você desenvolveu? Ou você... Ou é igual a filha, você botou pro mundo e aí vai ganhando vida própria? Como é que é você pessoalmente com isso? Eu acompanho, tem escolas que me mandam videozinhos, né? Das crianças fazendo ali as lições, né? É uma satisfação enorme, né? Eu vejo aquilo. E alguns mandam feedback, né? O que eu ouço bastante é assim, ah, o seu método é interessante, porque eu que não sei nada de música consigo acompanhar. Esse é o resultado que... Esse é um comentário que eu ouço bastante. Mas é um método assim, né? Eu lancei esse método e é claro que a ideia é fazendo alterações e de repente trazer outras pessoas pra fazer junto, né? Criar uma cultura de ensino da música, né? Como é feito com as outras, matemática, português, né? Não foi só uma pessoa, foram várias pessoas que criaram e uma vai complementando a outra, os feedbacks vão vindo. É um método que vai estar sempre em constante mudança pra gente chegar num resultado que seja melhor e que consiga criar um padrão aí. Esse é um sonho, né? Na verdade, e tenho feito essas alterações e gosto dos feedbacks que vêm chegando. E algo que você também exige de você também, né, Tom? É uma... renovação constante. você tem que se renovar, você também exige que você busque, porque é um organismo vivo, né? A educação é um organismo vivo. A cada período, ela tem que se adaptar aos tempos que a gente está vivendo. A coisa que eu acho mais triste é você ver que, em determinadas matérias, você continua numa coisa quase pré-histórica, sabe? Parece que não consegue evoluir. evoluir e você faz isso com a música. Inclusive, você desenvolve artigos. Eu estava lendo que você desenvolve artigos. Gente, em um dos artigos, não sei se foi exatamente um dos artigos, mas, assim, eu acho que um dos artigos que o Tom escreveu foi publicado em sete idiomas pela revista científica Núcleo do Conhecimento. E isso é uma coisa fantástica. Obrigado. Você vê que não está aqui, não ficou restrito a um tipo de cultura. Não, está indo para diversas outras culturas. Como é que é aí? Como é que isso bate na sua cabeça? Você vê que isso que você desenvolveu está indo para o mundo. É incrível, Jorge, assim, porque eu recebo também feedbacks de outros países, né? Falando sobre o método, sugerindo coisas, falando, ó, aqui é dessa forma, né? Já recebi comentários da América do Sul, por exemplo, né? Falando, ó, aqui no Uruguai é feito dessa forma, né? Interessante ver como é feito no Brasil, né? Já de Portugal também, né? Falando que, é, aqui no Portugal é desse jeito, né? O que você acha? Então a gente troca informações. É super prazeroso, assim, né? Ver que a coisa vai evoluindo, né? Eu não tenho pretensão de fazer um negócio que seja unânime, né? Eu gosto desse bate-papo, eu gosto desse enriquecimento que a gente tem ao trocar, né? Principalmente de outros países do Brasil também. O Brasil é o que mais comenta, né? E tem comentários de todos os estados aí falando sobre... Pedindo sugestões, dando opiniões, e isso é fantástico. Eu acho que essa... Um dos objetivos é esse mesmo, é criar essa movimentação, né? Criar essa movimentação pra que a gente crie uma cultura ali e a gente consiga trazer a música pro dia a dia das pessoas e trazer essa contribuição pras pessoas, né? Que é o ensino da música. E eu tô muito encantado com a sua simplicidade de abordar esse assunto, porque eu não sei se você tem noção da importância que isso tem, da importância do que você desenvolveu, da amplitude que ela tem. E acho bonito você tratar isso com uma simplicidade, com uma humildade de também buscar outras informações pra acrescentar no seu estudo. Mas você tem noção? Você já parou pra pensar alguma hora e você falou assim, gente, eu fiz uma coisa que é incrível e que a tendência é crescer, evoluir. E você tem noção? Você pode estar... Acho que você já está escrevendo o seu registro histórico pra ficar pra história. Você tem noção disso ou não? É, eu acho que... Assim, obrigado, né? Obrigado pelo seu comentário. O vindo de você é mais do que um elogio, né? Isso é fantástico, né? Mas eu tenho essa coisa de querer... Querer que a coisa vá pra frente, né? Eu acho que uma pessoa só não faz... Não faz muita coisa. Agora, se tiver um monte de gente junto ali, pelo mesmo objetivo, acho que a gente pode ir longe, né? Então, eu gosto mesmo de trazer as pessoas e vamos conversar, vamos falar. É uma pena que a comunidade dos músicos não seja tão unida. Unida, né? Essa é uma pena, porque às vezes você fala com um, fala com outro e aquela ideia não... Parece que a pessoa... Ah, não, isso aí, não sei o quê, né? Dá uma desconversada ali. E às vezes as pessoas que estão lá longe conseguem ter uma ideia melhor ali. Não que não tenha pessoas que encontram no dia a dia, encontram pessoas incríveis também, que dão sugestões e falam, vamos pra frente com esse projeto. Mas é trabalho de formiguinha mesmo, né? Eu acho que todo grande, toda grande ideia, todo projeto inovador, revolucionário, ele passa por isso, né? Porque até você... Pedrinha por pedrinha, frutinha por frutinha, plantinha, você vai carregando, vai carregando e vai construindo o seu ninho, vai construindo o seu ambiente. É isso. Eu acho que são processos mesmo que vai... Vai reunindo pela vida, vai construindo pela vida, né? É, exatamente. Eu acho que junto a gente consegue fazer muita coisa legal, né? É verdade. E olha, outro comentário aqui bacana do poder da música. A Rafaela, que é uma pessoa queridíssima, dá sempre aqui nas lives, a Rafaela 0403, falou assim, meu marido está dizendo que na adolescência ele era muito tímido e que quando começou a tocar em um grupo, tirou... Isso ajudou muito na timidez dele e libertou ele pra vida de uma maneira geral, né? E é isso, né? É libertador. Legal, legal também. É ótimo esse comentário e a música, ela traz... Ela consegue desenvolver a criatividade, né? O trabalho em equipe, a disciplina, né? Consegue trabalhar a organização, esse trabalho em equipe, né? Que é incrível porque às vezes você se coloca como protagonista, às vezes tem que fazer um solo, por exemplo, você se coloca como protagonista. Às vezes você coloca como acompanhante, né? Então é muito... E entender que a música é feita por todos ali, né? É um conjunto. Uma pessoa só, se eu tiver uma pessoa cantando ali, não é tão interessante que eu tivesse um grupo. Então é isso. Desenvolve essa habilidade. O trabalho em equipe, né? Tem várias contribuições que a música pode trazer. E daí veio o nome dessa empresa, né? Tons Music for All. A música para todos e por todos e com todos, né? Exatamente. Exatamente, Jorge. Eu dei aula já desde a... Da educação infantil, né? Desde crianças para três anos de idade, né? Aí depois ensino fundamental, né? Crianças maiores, adolescentes. Idosos, né? Idosos também. E eu dou aula em projetos sociais e praticamente para todas as faixas etárias, né? E cada faixa etária tem um desafio, né? É, tem uma especificidade, especificidade, né? Especificidade, tem... É incrível, né? Porque a criança pode trazer coisas incríveis. Adultos mais também têm as suas contribuições. Às vezes, o adulto mais ali que não tem mais aquela habilidade, né? Mas ele traz um sentimento, traz aquela bagagem cultural, bagagem pessoal para a música que ele toca uma nota e já parece que... Arrepia, né? Aquela emoção, aquele conhecimento todo que vem na música. Aquela expressão. Ah, é lindo, né? Nossa, é muito lindo esse trabalho. É encantador, assim. Eu sou um apaixonado por música também, né? Então, às vezes... Fica suspeito. Ah, fica suspeito. Eu sou Luiz suspeito. Ó, mas tem uma pessoa que não acha que não é suspeito. Ó, o Luiz Zelegódio, se eu não me engano. Espero que tenha falado o seu nome certo, Luiz. Professor Tom Rebelo é fantástico. Transmite seu enorme conhecimento com muita competência. As aulas são ótimas, leves e divertidas. Ah, que lindo. Obrigado, Luiz. Valeu, abração aí. Falei o nome dele certo? Será que eu falei? Espero que tenha falado, Luiz. Delezogo. E me diga uma coisa. Você também, com essa metodologia, com esse trabalho, inclusive com o trabalho de ser diretor musical também do Grupo Calone, você tem esse contrato com a Organização das Nações Unidas, a ONU, dentro do Projeto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a DS-ONU. Como é que você está trabalhando com isso, com esse projeto, nesse momento? Qual é o seu objetivo? Para onde nós vamos com esse projeto? Fala um pouquinho sobre ele também. Eu entrei no Grupo Calone em 2012, nesse grande complexo de mídias cinematográficas. É uma grande empresa que trabalha com cinema, com curta-metragem, com uma série de projetos. E eu entrei lá como orientador e como coach de atores e atrizes para musicais. Então, eu preparava a parte musical eu e a Julie M., que é a cantora incrível também. Nós dois ajudávamos a formar a parte musical dos atores ali. Depois, no momento, a gente virou diretores musicais da companhia. E ali, a gente cuida de toda a parte, de edição, de pensar no projeto musical para cada projeto. de repente, tem esse projeto aqui, a gente pensa qual é o estilo de música que vai caber aqui, quais são os instrumentos que vão tocar nessa música, quem é que vai cantar, a gente pensa nesse projeto musical. E aí, o Grupo Calone é signatário da ONU, nesse projeto das ODS. E aí, ele trouxe para a gente, vamos encarar o desafio, vocês estão prontos para isso? É um desafio enorme. Deu aquele frio na espinha. Imagina, vai subindo, aquele friozinho, não é? É, o negócio ficou sério. Conversamos, eu e a Juliane, minha esposa, ela é uma musicista incrível, a melhor cantora que eu já toquei com. Nossa! Isso, olha que isso, é uma declaração de amor, junto com uma declaração de amor artística. Juliane, Juliane está por aí? Juliane, manifeste-se, Juliane. Ela está aqui, está por aí. e ela é compositora incrível, assim, então a gente resolveu, vamos encarar o desafio, vamos... E aí a gente cuida da parte, né, dos projetos, né, dos curtos-metragens, né, que a gente tem que fazer e tal. Ele passa o briefing, né, e a gente pensa na música, pensa como vai ser a música, quais são os instrumentos que vão tocar ali. Tem alguns momentos que a gente faz a produção, né, a gente tem um home studio aqui, a gente faz aqui, né, com instrumentos eletrônicos, às vezes a gente tem que ir para o estúdio gravar, né, com bateria, quando tem formações maiores a gente vai para o estúdio e conta com a participação de outros músicos, né, dependendo do projeto ali, né. Se depende de uma música maior, né, grandiosa, a gente vai para o estúdio e grava ali. Então a gente faz desde projetos eu e ela até projetos com 20 ou mais músicos ali, dependendo do... Olha, apareceu ela aí, a dona Julie, M. Seja bem-vinda, lindo. O Calone é incrível também, é mesmo. Eu sou suspeito. Ele falando, o Calone falando também, eles são uma família linda, você não viu, o Lian ainda, não vi o Lian ainda. Quero ver o Lian. É, o Lian está dormindo já nessas horas aqui. Menino, eu me digo, você acha que qualquer pessoa pode desenvolver algum dom, algum trabalho musical? Olha, Jorge, eu acredito que sim. Eu, nesses mais de 25 anos como professor de música, eu já dei mais de 35 mil aulas, né, e poucas vezes eu encontrei um aluno que não conseguisse desenvolver. Dá para contar numa mão, assim, quantas pessoas não conseguiram desenvolver um trabalho ali. É claro que você vai falar, não, mas tem gente que tem um dom natural, tem gente que gosta mais, né? E tem gente que não tem dom natural nenhum. Ah, tem sim, Jorge, se a gente puder fazer uma aula algum dia. Não, eu vou propor, eu vou propor pro Calone montar um reality show que vai ser o seguinte, você pegando a criatura mais desafinada e no caso, a criatura mais, que tem dois braços de esquerda e botar essa criatura para tocar ou cantar. Imagina isso. vai ser legal. Eu posso fazer o projeto piloto, o projeto experimental. Cara, porque assim, eu sou apaixonado pela música e eu canto muito nas minhas lives. É, legal. Eu canto muito, ontem mesmo estava cantando, mas é o mais engraçado que as pessoas falam, Jorge, está bom, não precisa mais cantar, não precisa mais cantar. Aí eu brinquei, eu vou arrumar alguém que me faça cantar, que me faça tocar, porque eu acho isso fantástico. Então você acha que é possível realmente, com uma metodologia, você consegue transformar uma pedra num ser musical. Conseguimos. A Julie também é super professora, ela consegue, ela é cantora. Eu sei cantar. Ela está falando alguma coisa. Eu vou fazer você cantar. Ela falou que vai fazer você cantar. Manda eu aparecer aí, bota a cara no sol, Julie. Fala aqui mais perto. Eu vou fazer você cantar, Jorge. Eu vou fazer você cantar. Julie, Julie. Julie, Julie. Isso não, isso é mais do que um desafio, Julie. No tom, no tom. Vai cantar no tom. E no tom. Adoro. Beijo, Julie. Vou cobrar, hein? Diz ela que vou cobrar. Eu gostei da ideia, hein, Jorge, fazer um reality aí. Não vai ser bom isso. Porque tem assim, tem esses devoises da vida. Eu acho que seria tipo uma dança dos famosos para a música. Porque pega a pessoa que não dança, não toca nada e saca. Olha, não é bacana isso? Calônia, querido. Mexa-se. Falar com o Calônia que ele resolve tudo. O Calônia é fantástico. Pega o povo aí rapidinho. Se duvidar, quando acabar a live ele já manda os óculos. Já fiz o projeto, já fiz as canetas. já fiz, não sei o que, já estou procurando emprego. O jeito que se for vai dar nada, duvidar, vai ser assim. Com certeza. Mas eu quero saber de você o seguinte. Você ainda é um jovem, né? É. Ah, é jovem, gente. Eu tenho 53 anos, sou um bebê. Você ainda é um adolescente. o que que você pretende? Onde você pretende chegar? Você tem isso em mente? Porque assim, você já construiu tanta coisa bacana, você desenvolveu tanta coisa bacana. Você tem alguma coisa assim aonde você quer chegar ou não? Você vive a vida nesse momento. Você para pensar, não, eu quero ir, de repente, está ensinando música para os marcianos. Tem alguma... Tem algum... A Marcinha, pela vez, vai entrar nesse reality. Ah, mas Marcinha... Ah, Márcia, você é da música, você toca sapateia. Você está... Está escondendo o jogo. Está escondendo isso. É, está escondendo o jogo. Mas aonde você quer para homem? É, eu acho que esse projeto que eu iniciei, de educação musical, acho que é um projeto que eu vou levar, vou levar comigo, é um sonho. Porque, igual você falou, vai mudando, né? O meu filho, estava falando do Lia, meu filho, ele tem uma outra concepção, uma frequência totalmente diferente. Eu, com a idade dele, dois anos, não fazia nada, acho que nem sabia andar ainda. E aí, ele já anda, já canta, já fala português e inglês, é outra frequência. A gente não consegue nem entender direito, né? Cada geração... Então, eu vou ter que fazer essa mudança, né? Vou ter que modificar. E como é que eu vou ensinar? para essa molecada que está vindo agora, né? Com essa inteligência. Parece que eles são mais inteligentes aí, né? Então, é... É, não. Tem chips extras. Com toda certeza. Tem. Tem uma coisa diferente. Tem uma coisa, tanto para a tecnologia, como para a visão de mundo. É uma coisa que é muito mais avançada. Eles já nascem assim. É uma coisa impressionante. É impressionante. E aí, a questão da tecnologia também, a gente vive uma revolução tecnológica. tem que tentar inserir cada vez mais essa tecnologia e trazer isso para o benefício, né? Usar essa revolução tecnológica é em benefício do que da educação. Vai saber se daqui a 10 anos eu vou estar ensinando. Vai ter uma robô. É. É. Vai ter um Android do Tom. O Tom Android. Se duvidar, não demora nem muito, não, hein? Não demora. O Tom Gustavo Peixoto dizendo grande, primão. Valeu, primo. Obrigado, cara. É. Mas assim, o Lian não vai ter escapatória, né? Se ele algum dia pensa em se fazer veterinária, fazer economia numa casa tão musical dessa, não vai ter escapatória. Ele já toca quantos instrumentos? Por favor, só por isso. Ele gosta de brincar com o teclado, ele pega os instrumentos de percussão também e fica brincando ali. Violão. Ele é muito musical. Ele canta ali. Não tem como, né? Se você falasse para ele, não, ele é totalmente matemático, ele gosta de foco, eu ia falar, não, alguma coisa deu errado, algo que não está certo no... Gente, e me diga uma coisa, ele é um pouco seu pupilo, assim, também, dentro da sua renovação de estudo, você usa ele um pouquinho, assim, também, como uma espécie de pupilo, uma espécie de uma cobaia, tem um pouquinho disso também? É, tem. A gente tenta ensinar ele algumas coisas, a minha esposa, a Julie, falar, a primeira coisa que ele vai fazer é cantar escala. A primeira, não vai falar mamãe nem papai, vai cantar escala de dó, né? É a primeira coisa que ele vai fazer. Ele já assistiu uma vez rebelde, claro, né? Sim, sim. Ele adora o... Mary Poppins. Ele adora Mary Poppins. Mas a gente, desde pequeno também, a Ju cantava pra ele Mary Poppins. Não, desde lá de terra da barriga, ele cantava Mary Poppins pra ele. Uma coisa que a gente faz bastante com ele é isso. Fazer os jogos, brincadeiras musicais, tem que ser brincadeira, né? Ah, claro. E coloca músicas de todos os estilos, né? Então, ele ouve pop internacional, e aí ele ouve tico-tico no fubá, depois escuta a ABBA, escuta The Carpenters, Beatles, música latina, música brasileira, a gente... E aí não tem preconceito, né? Ele ouve... Não quer saber se é o Pixinguinho, se é o Beethoven, ele ouve tudo. Legal. Da mesma forma, né? Michael Bublé. Mas aqui tem uma coisa que eu queria saber de você. Tem música de qualidade ou você acha que tem música e aí vai pra cada gosto de cada pessoa? Porque eu vejo muita gente falando Ah, na minha época, reclamando do funk ou do... Ah, porque na minha época a música era melhor. Aí eu lembro que na minha época nos anos 80, quando tocava Rosana, quando tocava Biapra, quando tocava... Tinha um preconceito, né? Não. Tanto que não tinham categorias musicais que era assim, era melhor canção popular, que aí estava Biapra, não sei o que é, e MPB, aí onde estava Gal, Betânia, e eu ficava achando estraníssimo isso porque, gente, a música é popular brasileira. Por que tem uma categoria de música popular brasileira e uma música de canção? E hoje essas cantoras, esses músicos, são clássicos, são hinos, são apontados como as músicas de qualidade que hoje não teria. E eu fico pensando, sei lá, 30 anos, as pessoas vão estar dizendo gente, show das poderosas, é um clássico, é um musicaço. E eu vejo também muita gente, até aqui nas plataformas, nos stories, falando sobre música, dizendo... Aí tinha outro dia um cara analisando uma música do Pedro Sampaio e ele falando, olha, quando você ouve, você acha que é só um bando de batistaca. Mas não, aí o cara estava mostrando, aqui tem uma escala sofisticadíssima de desenvolvimento musical. Eu sou uma topeira, não entendo, mas eu fico fascinado vendo. Porque ele traçou, olha, essa música, que apesar da letra realmente ser pobre, ela tem um desenvolvimento de escala musical riquíssimo. Muito mais, aí ele teve a ousadia de pegar a música do Djavan. Meu Deus, meu Deus, que sacrileve. E ele mostrou, ele mostrou nesse vídeo, como essa música do Pedro Sampaio tinha um desenvolvimento musical mais rico até do que uma música de um gênio, como o Djavan. Aí eu fico pensando, você então, que é um especialista, como é que você pensa sobre essas mudanças? e esses preconceitos também? Tem música boa ou tem música? Dentro de um estilo, você pode considerar que tem músicas boas. Porque você tem que comparar, igual você falou, não dá para comparar Beethoven com o Djavan. São coisas muito discrepantes. Você poderia comparar o Djavan, de repente, com o Caetano Veloso, aí seria mais ou menos uma comparação mais justa. Então, dentro de cada gênero, você tem músicos bons e ruins. Dentro do funk, você tem coisas boas e tem coisas ruins. Dentro do sertanejo, coisas boas e coisas ruins. O que me incomoda um pouquinho nessa história é que a gente não tem uma diversidade. A gente precisaria ter uma diversidade maior. As pessoas precisariam conhecer outras coisas. Verdade. Os gêneros são ótimos. O sertanejo é ótimo. O funk é ótimo. Mas precisaria ter uma diversidade maior. Tem outras coisas legais também. Vamos ouvir as outras coisas para ver. Vamos expandir um pouco o repertório das pessoas. Por isso que também a educação entra forte. Se você começar a ensinar para a criança é igual o meu filho. Ele ouve tudo e não tem preconceito se essa música é ruim, se essa música é boa. Ele ouve tudo e não tem essa. Tem música que ele gosta mais ou menos. Mas aí é que tudo eu gosto. Mas é uma coisa que eu queria contar para vocês. Quando eu comecei a... Comecei a dar aula para um grupo escolar. Primeiro ano eu mostro uma música lá dos Beatles e a criança fala que música chata isso aí. Sai daqui, tira essa música. E aí depois aos pouquinhos eu vou incentivando essa ampliação do repertório. E a coisa mais legal que tem é quando uma criança chega lá pelo terceiro ou quarto ano cantando Maria Maria ou cantando a Dona Irã Barbosa e fala Nossa, cumpriu o meu dever aqui. Eu consegui expandir na criança o repertório. Porque ela pode escolher. Não tem nada de errado gostar do funk ou do sertanejo. Mas ela precisaria conhecer outras coisas. É igual você, por exemplo, as cores. Às vezes a pessoa conhece preto e branco. Mas aí você fala tem um verde aqui. Tem esse vermelho. Tem esse vermelho escuro. Esse vermelho claro. Aí aquela paleta de cores fica ampla. Não sei falar que entre o preto e o branco tem uma escala de cinza gigante também. Exatamente. Mas na verdade eu acho que a produção musical o que eu acredito que aconteça muito hoje e talvez você concorde comigo é que a mídia não mostra. Porque se você viaja pelo Brasil você vê artistas riquíssimos, maravilhosos, com produção incrível que infelizmente não chegam para a gente. Para a grande business, para a grande mídia não chegam. Infelizmente. Infelizmente. O Brasil é riquíssimo. A cultura brasileira é incrível. cada estado tem a sua cultura, a sua música. Às vezes de uma cidade para outra você vê diferenças. Isso é fantástico. Essa riqueza do brasileiro do Brasil tem vários gêneros musicais. Você falou dos anos 60, 70. De repente nessa época tinha mais essa pluralidade musical. Os anos 80 tinha muito. Tinha muito essa diversidade. E aí surgiram artistas incríveis. Não, que hoje não tem. Tem artísticas. Ainda tem, né? Precisamos trazer para mostrar. E aí a internet entra como uma ferramenta incrível. Porque você vai lá no YouTube e você consegue ver qualquer coisa ali, né? Desde música lá do sertão você consegue ter acesso à internet. É verdade. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Eu acompanhava o grupo Melim que é um grupo aqui de Niterói. Os meninos eram quase meus vizinhos aqui. Eles moravam perto de casa. Eu acompanhava o Melim no YouTube há muito tempo. Sim, o canal deles há muito tempo. Até um dia que eles chegaram no programa da Globo. E o Globo deu a visibilidade e hoje, para mim, hoje é o melhor grupo vocal que o Brasil tem. Acho eles absolutamente fantásticos. Mas é isso. Eu já acompanhava eles há muito tempo. Por acaso, por eles serem da minha cidade. E acontece muito isso. Aí você, às vezes, procurando músicos como Melim e cantores como Melim, você acaba achando outro. o YouTube tem essa inteligência que ele vai te direcionando para conteúdos semelhantes ao que você procurou. E você embarca e descobre coisas incríveis. Exatamente. Se você tiver esse interesse, você tem essa concepção de buscar coisas novas, de gostar de coisas novas. Isso é importante. É importante a gente criar isso nas pessoas. E aí vem a educação e aí vem o seu papel tão bonito, tão incrível. Exatamente. Porque a criança é mais suscetível. Se você tem essa base ali, você vai crescendo. E eu acho que as pessoas da nossa idade, a gente tinha mais contato com a pluralidade ali e conseguia ter essa vontade de buscar coisas diferentes. É. E a pluralidade marcou sua carreira, como eu falei aqui nisso da live. Eu estava lendo... Gente, com quem que ele chegou a trabalhar? Me corri se eu estiver errado, tá? Se eu ver só no... Daí o Rodrigues, aí vai Latino, Frank Aguiar, Cláudia Rodrigues, você trabalhou, Cláudia Rodrigues Divina, Demônios da Garoa, gente, Demônios da Garoa, é um mar. Maestro João Carlos, Martins, gente que honra. E aí vai para vários atores, Marcelo Médici, Gira Paz, Marcelo Cerrado, Banda Mantiqueira. E aí vai longe. E que diversidade, que pluralidade. A pluralidade faz parte da sua vida desde sempre, né? Como foi trabalhar com tanto artista diferente, gente? De estilo tão diferente. É incrível. A minha carreira realmente foi muito diversa, né? Toquei vários estilos, né? Com muita gente. Alguns artistas eu tive... Eu toquei junto, né? Dividi palco, né? Outros eu fui convidado para tocar junto com, né? O João Carlos Martins, por exemplo, ele é... Ele tem uma história inacreditada, né? Ele era um grande concertista, um dos maiores concertistas do mundo, né? Tocava bar ali com uma precisão, uma técnica perfeita, repertório dificílimo, né? De repente, com uma série de problemas na vida, ele perdeu a movimentação. Hoje ele toca... Tocando violão poucas... Tocando poucas notas ali, cada nota que ele dá é uma... Uma explosão de emoção, né? E aí ele é maestro também, e aí eu tive o prazer de participar de uma orquestra com ele. Foi incrível, né? É um posto de conhecimento musical ali, super humilde também, senta do lado e conversa. E aí tem pessoas incríveis. O Jair Rodrigues também. super... Demônios da Garoa, gente. Talvez algumas pessoas que estejam nessa live nem saibam a importância do grupo Demônios da Garoa, que é uma coisa... Eu sei porque minha família sempre foi muito musical também, apesar de ninguém ter talento, eles eram muito musicais. Então, assim, eu cresci também ouvindo Demônios da Garoa, que eu acho fantástico. É incrível, né? Porque, assim, eu tive a oportunidade de ter uma formação musical e treino bastante música. Quando você vai tocar com pessoas como essa, você fica meio sem reação, né? Porque eu falo, nossa, vou ter que correr muito atrás. Correr muito atrás. Porque os caras têm um repertório ali embaixo do dedo e vai passando de uma música pra outra. Eu falo, não é possível. Os caras sabem tudo. É muita vivência. Você já chegou a tocar com o Hermeto Pascoal ou não? Não, eu não tive esse prazer ainda. Nossa, eu acho que ele tinha tanto uma vibe igualzinha a sua, sabe? De buscar pluralidade, de ver... Gente, uma vez que o meu irmão foi ver um show do Hermeto Pascoal num lugar aqui em Niterói, o show começou mesmo. Sabe o que eu acho que acabou o show? 5h45 da manhã. E só acabou porque os garçons falaram, chega! Porque aí ele... E ele era tão genial também que aí ele pegava um chinzeiro da mesa, ele pegava o prato, as panelas, ia aí fazendo música de coisas que você imaginava que nunca poderia sair uma música de uma tampa de panela. Era uma coisa genial. Eu conversando com você, cara, me remete muito ao Hermeto, assim. Ele é um cara genial. Uma vez eu fui ver o show dele com a Julie e ele demorou para entrar no show, né? E a gente escutava que tinha um barulho lá atrás, uma música acontecendo lá atrás no camarim, né? Aí ele entrou e aí um dos músicos falou a gente demorou um pouco para entrar porque o prato caiu no chão, né? O prato da bateria caiu no chão e ele começou a tirar som daquilo, que eu fiz uma música a partir dali, né? Talvez não... Hermeto é genial. Era isso, um gênio, né? E eu sinto muito uma vibe de Hermeto em você. Teve alguém com quem você queria muito tocar e ainda não tocou? Ah, tem, tem. Tem uma lista, né? De músicos aí. Aí tem uns gênios, né? Hermeto Pascoal seria uma sugestão, com certeza. Um sonho, assim, maluco, né? Isso aí nunca vai acontecer. É tocar com Paul McCartney, por exemplo. Isso seria uma coisa maluca. Vai, sabe? O senhor está buscando o mundo, não é isso? O passarinho me contou que vocês estão em busca do mundo, assim, de uma aventura internacional. Quem sabe? Pode falar um pouco sobre isso? Dessa busca agora pelo mundo? É, então, a gente tem... É, essa coisa, né, da cultura, né? A gente gosta de expandir, o negócio de falar com pessoas aí do mundo, né? Inclusive, o meu filho, ele fala um pouco de inglês, de português, até nessa mistura toda aí. A gente gosta, né, dessa mistura de culturas. É muito fenomenal, né? Uma coisa que eu lembrei também, Jorge, que o Sting veio fazer um show aqui. Acho que foi um dos Rock in Rio, né? O Sting veio fazer um show e aí um dos jornalistas levou ele para ouvir uma música. Ele falou, vamos ouvir um na Lapa, né? Vamos ouvir um choro na Lapa. E aí ele falou, ficou encantado, né? Nosso Sting, ele estava ouvindo um choro, né? E aí, estava ouvindo um choro e ele ficou encantado com aquela música. E era o Hamilton de Holanda que estava fazendo. O Hamilton de Holanda é um bandolunista incrível, né? E ele ficou encantado com a música do Hamilton. E ele depois conversou e ficaram ali, madrugada, dentro, conversando. E o Amandu Costa, que é o violonista também. Outro gênio. Nossa. Outro gênio. São geniais, né? Na Lapa, fazendo um choro e o Sting veio e aquela conversa varou a noite ali. Nossa, que momento! Que momento, meu Deus! Nossa! Que lindo! E, meu querido, eu quero te agradecer demais. Saiba que eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Eu estou encantado por te conhecer agora pessoalmente. que pessoa leve e inteligente. Que papo delicioso. Obrigado demais. Diga, Julie, que eu vou cobrar o que ela falou. Ela está aqui. A live será salva. Entendeu, dona Julie? Ela está aqui. Demorou, Jorge. Demorou. Menina, bota a cara no sol. Bota aqui o seu rostinho para a gente ver. Ah, mas eu estou muito mal acabada. Você precisa me ver agora, depois de colocar meu filho. Então, deixa, deixa. Bora. Aqui você está em casa, viu? Mas tudo bem. Eu entendo. Eu também botei um filtro, penteei o cabelo para estar bonitinho. Meu amor, gente, meninos, obrigado. Você amasa de qualquer jeito, não inventa. Ah, sua linda. Obrigado, Julie. Querido, realmente, muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live. Quero agradecer o Calone que me presenteou com essa live para te conhecer. Então, assim, muito obrigado mesmo, viu, querido? Se você quiser mandar uma mensagem para os seus alunos e para o mundo, fique à vontade. A casa é sua. Obrigado, Jorge, pelo espaço. Eu achei incrível essa live. Foi incrível. Gostava muito de você e agora gosto ainda mais. Espero que um dia a gente possa se encontrar e conversar e passar a noite conversando sobre música e artes e tudo o que. Nossa, vai ser uma honra. Gostaria de agradecer todo mundo que assistiu. Obrigado. Tem pessoas queridíssimas aí, família, amigos, alunos. Obrigado a todo mundo. Obrigado ao Calone que tornou essa live possível. Ele é incrível também. É família também. É, sou suspeito também. Querido, obrigado. Um beijo no seu coração, viu? Obrigadão pelo espaço. Tamo junto. Braço, gente. Mais tarde eu volto, viu? Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.